Bom dia, gente! Oi, gente! Como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero que sim. Agora, deixa eu ver que horas são... São 11h07 da manhã, tá? Já maquiei, gente. Eu não gravei pra vocês porque eu decidi gravar esse vídeo agora. Vlog, né? Na realidade. Então, tô aqui na loja, 11h07. Cheguei na loja, era 9h. Me maquiei porque já tava preparada logo de manhã. Já fazei foto e vídeo. Já gravei dois vídeos pra vocês. Provavelmente vai ter entrado já no ar. O movimento da loja aqui de manhã foi bom. Vou mostrar pra vocês todas as atualizações. Queria ter começado a gravar o vlog de manhã, mas a hora que eu já entrei já começou a entrar cliente. Já troquei manequim logo cedo. Nem mostrei a vitrine linda que eu tinha feito. Já tive que trocar todas as manequim. Já vendi algumas peças das... ali da frente. Não consegui mostrar a vitrine de primeira quando eu moto. Mas vou mostrar agora pra vocês que tá linda, gente. Nem gravei ainda pro Instagram da loja. Vou ter que vir à noite pra gravar. É... Vou mostrar as atualizações, como está a loja. Queria lembrar vocês que sábado a gente vai ter pedagem. Então vai estar uma correria na Nil. Vai mandar as peças que eu estou precisando. Na quinta ou sexta-feira eu vou mostrar tudo pra vocês quando chegar. Vou gravar um vídeo mostrando pra vocês. Porque... Pedagem, gente. Já fiz vídeo falando que é pedagem aqui. Então, meio que um lançamento de coleção, né? Aí vai ter custação. Se vocês quiserem, eu gravo tudo pra vocês. Deixo aqui nos comentários. Eu gravo tudinho pra vocês, tá? É... Enfim, gente. A minha zarara está bem vazia. Mas eu não fui viajar. Vou só receber da Nana. Vou viajar só no começo do mês. Eu achei que setembro ia ser um mês muito, muito, muito bom. Foi bom. Tá sendo bom. Mas não tá sendo muito, muito, muito bom, né? Então não vou viajar mais esse mês. Tô só recebendo mesmo. Recebo reposição. Que vocês... Como vocês sabem, a Nana vai mandar as peças aqui que ela tá escolhendo a dedo pra mim. Que eu sou muito, muito, muito grata pra ela. Tá escolhendo a dedo e vai mandar pra mim. Mesmo ela tendo doentinha. Ah, gente. Deixa eu já dar um... Um aparecer aqui. A Nana, ela tá doentinha, tá? Ela tá passando uns problemas pessoais, assim, de saúde. Então por isso que ela tá com tudo congestionado. Mas logo, logo ela irá resolver isso, tá? Então é isso, gente. Então se vocês quiserem conferir, vem comigo. Então vamos a atualizações, né? Porque vocês gostam de atualizações, gente. Aqui tem... Meu celular. Ó, reservas, tá? Reservas não. Isso daqui é uma entrega de noite. Isso daqui é uma reserva pra sábado, que ela só pagou. Ela já vai vir buscar. Isso daqui é uma reserva pra hoje. Que eu acabei de separar. Ah, gente. Minha plaquinha é de volta logo. Volto já. Que vergonha, né? Que eu não pude ir na fábrica... Na fábrica não. Na gráfica mandar fazendo. Isso daqui é a reserva que eu tenho... Entrega hoje. E esse daqui é uma reserva que eu tenho que mandar mensagem pra moça vir buscar. Se ela não for buscar, vou ter que voltar pro lugar dele. Então aqui é isso. O que mais? Aqui de diferente não tem nada, 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 nada. Ah. Tirei o tapete, gente. Gente, parece que a loja ficou até mais clara. Eu tirei aquele tapete. Se vocês verem a suzeira que tava debaixo dele. E olha que eu limpo essa loja, hein, gente. Onde fiz uma faxinona. Limpei tudo aqui. Deixa eu dar outra dica pra vocês. Olha. Eu gosto da cortina sempre desse lado. Os clientes entram e coisa. Olha aqui. Eu coloco essência. Essa daqui é da Nanyu. Coloco no provador, gente. Não sei se eu já dei essa dica pra vocês, mas... Eita, não quer focar não, meu filho. Então, ó. Eu coloco esse essência aqui no cantinho no provador. Gente, fica um cheiro maravilhoso. Essa daqui é de vanila. A minha preferida. Eu tinha só uma dela, então eu coloquei no provador que eu mais uso. Mas vai chegar... Voltando, que a minha moradinha vai ficar do cheio, gente. Então eu deixo aqui no cantinho, ó. Aí ela tá me mandando outra que eu vou colocar lá no outro provador, gente. O pessoal elogia. Fala, ai, que cheirinho gostoso. Eu coloco aqui no cantinho. Mesmo ficando no chão, gente, dá um cheirinho bom. Aí eu vou colocar outra ali no cantinho. Tô esperando ela mandar pra mim certinho e eu coloco. Vou mostrar meu look pra vocês. Hoje eu tô com vestidinho... Gente, tá tão calor aqui. Eu tô com medo da conta de luz. Esse mês, porque a condição não tá ficando dourada direto. Tô com vestidinho. Esse vestidinho é da minha mãe, tá? Neném meu. Ela vê esse vídeo, ela vai me cingar. Porque eu sou dessa, gente. Eu tenho loja, mas eu uso roupa de mamis. É bem fresquinho. Tô sem sutinha, ó. Porque eu vou colocar o negócio que cola, porque eu vou fazer fotos, tá? Sutinha que cola. Esse é o meu look. Esse body aqui tá reservado, porque a moça falou que... Ela foi ali depilar e ela já vem provar ele. Gente, olha a minha arara como tá vazia. Ai, gente. Assim, eu fico feliz, né? Porque... Ai, gente. Arara vazia é sinônimo de venda, né? Os vestidos também tá bem vazios. Os longos tá vendendo muito. E as minhas araras de body, vocês já sabem, né? Isso daqui já não tem mais nem... Quase nada, né? Então eu vou mostrar a vitrine como tá pra vocês. A minha vitrine tá bem... Verão, né? Primavera, verão. Vou mostrar ela pra vocês. Coloquei esse macaquinho lindo. Com esse colar. Ele tá R$89,99. Essa blusa... Esse daqui eu acabei de montar, porque o vestido longo que tava nela vendeu, tá? Olha que lindo, gente. Essa blusa R$54,99. O short R$74,99. Ai, meu vestido voando. Essa blusinha aqui, ó. R$54,99. Ela é linda. E o shortinho R$74. Esse daqui é um body, que eu esqueci de colocar o preço, mas ele é R$39. Shortinho R$74. Aqui coloquei uma sainha de R$19. Uns acessórios. A blusinha de R$19. E uma bolsinha. Ai, gente. Deixa eu mostrar pra vocês minha nova decoração. Gastei um horrore de decoração. Olha que coisa mais linda. Coloquei esse vazinho. Ali tem um flamingo e um vazinho também. Que aí essas flores eu posso ir trocando, né? Porque flores é caro, vocês sabem. E eu comprei esse love com esse arranjo aqui, tulipinha. E as flores eu vou trocando aos poucos, porque é caro. Eu comprei aqui na frente da minha loja, ó. Tem um negócio que vende. Gente, depois eu vou lá mostrar pra vocês um pouco das coisas que tem. Eu piro lá. Eu posso comprar em São Paulo, mas eu gosto de ajudar muito pessoas aqui do meu lado. Então eu comprei nela e ela tem cada coisa linda. Depois eu vou lá só dar um spoiler pra vocês das coisas que ela tem. Então, gente, uma decoraçãozinha. Achei que ficou super legal. Aí eu vou trocando as flores. Vou colocar branca, verde. Vou trocando aos poucos, tá? É porque é um pouquinho cara essas coisas. Mas ficou linda a minha vitrine. Gente, esquentou muito aqui na cidade. Vocês não fazem ideia aqui na minha cidade. Muito, muito, muito. Tá batendo 40 graus assim, ó. Brincando. Sério, sério mesmo. Então, promoção de inverno. Ah, vai ficar aí horrores. Porque não tá... O pessoal não tá atrás disso, não. Ai, vende muita bolsa, carteira. Tá saindo muito também aqui. Como daí eu já esperava, porque sai bastante mesmo. Então, gente, é isso. Agora que eu vou fazer... Acho que agora eu já vou começar a fazer as fotos, viu? Porque eu almoço só uma hora, mais ou menos. Começo a fazer as fotos. Vou mostrar tudo pra vocês, os looks. Eu não tenho muita opção de look pra montar. Mas o que eu tiver pra mostrar, vou mostrar pra vocês. Vou montar e mostrar pra vocês, tá bom? Tirei foto com a maioria das coisas. Mas eu preciso de foto no feed pra atualizar, né? Vocês já sabem. E é isso. Gente, tenho post pra fazer no... Ai, gente, aquele cabide ali na rebar não, tá? Que eu vou tirar dali. É que caiu. Essas foram as vendas de hoje. É... Eu vou fazer post agora nas redes sociais e vocês pedem pra eu mostrar. Então, vamos lá, gente, ó. Página da loja. Ai, vai ser difícil um pouquinho mostrar. Deixa eu mostrar aqui essa mão. Ó, então eu venho aqui. Essa é a página da loja. Então eu venho aqui e vejo um look que eu ainda não postei. Eu acho que esse daqui eu não postei. Deixa eu ver algum look mais que eu não postei. Acho que esse daqui eu não postei, hein? Vou postar esse daqui. Então, ó. Deixa eu ver. Aqui eu gosto de colocar duas. Então eu vou colocar duas fotos. Ó. Duas fotos aqui. Aí eu venho... Acho que tem uma descrição pré-montada. Não. Aí eu vou lá no grupo da loja. Que já tem uma descrição pré-montada. Copio. E coloco aqui. Colo. Aí eu altero, né? O short é esse mesmo. Aí eu altero essa descrição. Vou... Deixa eu alterar aqui. Porque eu tô com uma mão só. Ó, gente. Eu alterei a descrição. Sempre preço, tamanho, endereço, WhatsApp. Adicionar um botão. Aqui é pra colocar e publico. Então aqui tá. Aí eu espero carregar pra mim copiar. Essa legenda, ó. E ver que foi de ontem, ó. Toda página. Gosto de fazer videozinho. Assim, gente. A página não é tão conhecida como... É... O Instagram, né? Mas eu gosto de atualizar também. Então, ó. Postou. Aí eu venho aqui. Eita, copio. Aí, gente. Como é horrível fazer essas coisas com uma mão só, né? E aí eu lanço lá no grupo. As mesmas fotos. HDR. Copio. Coloca as três fotos aqui. Cadê as três fotos? Um, dois, três. Copio. Envio. Coloca a descrição. WhatsApp da loja, tá, gente? Então, ó. WhatsApp da loja. Coloco aqui. Já postou as três fotos. Eu tenho uma lista de transmissão no meu WhatsApp pessoal. Então eu entro lá na minha lista de transmissão. Eita, que eu tô parecendo descontado aqui. Coloco lá na lista de transmissão. Coloco as mesmas fotos, ó. Três fotos. Sempre eu tenho três fotos de cada look. Ó, eu sempre tenho três fotos de cada look, tá? Enviei. Eita. Enviei. Coloco lá na lista de transmissão. Aí agora eu vou lá pro Instagram. Ai, gente. É bastante rede social pra cuidar. Ai, que linda mais linda. Vou ir aqui, ó. No Toda Chic Store. Vamos ver se a foto já tá enquadrada, né? Eu vou mostrar aí. Nesse vídeo eu vou mostrar aí, editando as fotos pra vocês, tá? Ó. Tá no tamanho bom, gente. Tá bem quadradinho, ó. Então eu venho. Avanço, avanço, avanço. Não coloco filtro nenhum. Colo a descrição. E publico. Eu faço isso com as três fotos. Então, eu coloco duas de corpo inteiro. E uma de metade, ó. Tá vendo? A de metade eu ponho no meio. Colo. E se o meu celular já começa a pintar. Graças a Deus, né, gente? Então, as fotos... Agora, quando eu não preciso, gente, eu uso... Quando a foto não dá, ela fica muito comprida e não cabe inteira, eu... Eu coloco a borda lá no Címera, tá? No aplicativo Címera. Aí, gente, ó. Foi todas, ó. Aí, como fica no feed. Que bonita. Três fotinhas. Ó. Normalmente, eu sempre faço assim, ó. Três fotinhas. Então, é isso, gente. Gostaram? Gente, ó. Comecei a fotografar. Não vou fazer tudo agora. Vou fazer aos poucos, tá? Porque hoje eu tô no pique, mas não tô. E eu preciso editar um vídeo pra liberar hoje ainda pra vocês, ó. Fotografar esse vestido lindo. Olha que coisa mais linda, gente. Ai, meu colar é todo bagunçado. Vocês perguntam por que eu não faço foto de sapato. Porque eu corto, gente. Eu acabo não usando... Eu acabo te cortando. Porque... Pra focar mais na roupa, sabe? Então, ó. Esse vestido lindo. Ele é um lilás, né? Aqui é transparente, tá? Então, eu vou fotografar ele. Eu amei. E as costas dele é transparente, olha. Aí, normalmente, eu faço foto das costas também. O que vocês acharam? Então, primeiro look. Hoje eu vou focar mais nos vestidos, né? Porque eu tô com umas peças aqui. Eu preciso fotografar pra ver se sai. Gente, mais um vestido super luxuoso. Luxuoso. Gente, esse vestido é R$109,99 na loja, tá? O anterior também que eu mostrei. Olha que coisa mais linda. Olha esse detalhe de renda, gente. Que coisa mais linda. As costas, deixa eu ver. Ó, é transparente também. Toda rendada. Lindo, gente. Esse vestido pra um evento é a coisa mais rica. Então, mais um look. Aff, Mari. Quase morri pra fechar esse vestido, gente. Porque ele tem um botãozinho atrás, sozinha. Mas olha que lindo, olha. Todo no tule. Com essas pérolas. Linda, linda, linda. Ele é bem midi. Olha. Olha atrás dele. Eu achei lindo ter um recorte. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Olha ali, gente. Ai, que lindo. E esse aberto. Com certeza, a foto de costas também. Lindo, né? Essa é a minha pancinha que não ajuda muito. Mas, gente, tudo questão de ângulo, viu? Maravilhoso. 109 também, tá, gente? Na hora. Gente, o próximo é esse preto. Olha que coisa mais linda também. Olha, toda na renda. Com esse decotão. Deixa eu mostrar atrás pra vocês, que eu não vi como que é. Ah, mas a maioria é igual, ó. Tá vendo? Três transparente. Lindo, né? E eles têm um comprimento super bom, sabe? Eles não são curtinho. Porque em festa, a gente quer ficar à vontade, né? Então, ó. Lindo. Também 109, tá? Gente, mais um look. Ah, esse look eu tô apaixonada. Olha, regatinha. Esse é um tamanho P. Com esse cinto. Vocês estão conseguindo ver bem? Pode... Deixa eu ver aqui no provador. Olha, gente. É um cinto. Esse cinto eu tô usando muito agora. Com essa saia. Então, ó. O cinto. E essa saia plissada. Brita. Olha que linda, gente. Tem um caminhão super legal. Que tá escuro. Eu não tô conseguindo mostrar muito bem pra vocês o detalhe dela. Mas ela é linda. Gente, mais um look. Olha. Que coisa mais linda. Essa ciganinha lá da Nanyu, tá? Com esses três estrelinhas. E essa saia. Que eu já fiz foto com ela. Ela é de suede. Mas eu vou fazer com outra blusa. Porque, às vezes, gente. É o segredo. Às vezes não saiu com uma blusa posta com outra. Uma hora sai. A gente tem que ficar mesclando aí. Mas eu amei. Olha que coisa mais linda. Fofo, né? Gente, agora é meio dia e vinte. Eu vou agora... Foi as fotos que eu fiz agora a par da manhã. Se me der coragem, eu faço mais a par da tarde, né? No meio, entre foto, eu teve atendimento. Esse horário eu começo a ver já o que eu vou comer. Começo a pesquisar o que eu vou comer aqui. E agora eu vou passar o vídeo que eu gravei de manhã pro computador pra editar. Porque eu preciso liberar ele ainda hoje. Hoje é quarta-feira. Dia dezoito é dia de vídeo novo. Então eu vou editar. E depois eu volto. O que eu vou fazer eu vou mostrando pra vocês. Vou gravar o dia de hoje, tá bom? Gente, ó, tô renderizando o vídeo pra subir pro YouTube, tá? Esse daí é sacolas personalizadas. E agora eu vou editar uma foto de um vestido que eu fiz. Porque eu quero postar um vestido mais chiquizinho hoje, tá? Então vamos lá, gente. Eu uso o aplicativo HDR. Vou mostrar depois ele no início. Então o que eu faço? Corto a primeira foto. Ai, gente, como a mão vai ser horrível, né? Mas vamos lá. Corto a foto. Enquadro ela certinha. Normalmente, eu não gosto de que apareça as roupas lá. Então eu corto ela aqui, ó. E ela fica assim, tá? Ficou a foto e agora eu venho com os contrastes. Gente, eu não mudo a cor da peça, tá? Eu apenas dou contraste. Mas é a cor... Ó, eu coloco esse HDR e eu diminuo, tá? Pra ficar a cor real. Então, na realidade, eu dou só mais... Como fala? Mais contraste. E coloco um pouquinho de brilho só. Ó, pouca coisa de brilho. Tá vendo? Vou mostrar. E essa é a foto editada. Olha a diferença, gente. Tá vendo? Ó, eu não mudo a tonalidade do... Da peça. Eu só dou contraste e brilho. Gente, agora são 1h12. Meu almoço chegou. Pedi batatinha. Acho que aqui é batata. Deixa eu olhar. É, tá embalado. Vou mostrar pra vocês. Suco de laranja, né? Pra manter o equilíbrio. E um hot dog. Eu sempre peço. Gente, é franquia. Eu não sei se na cidade de vocês tem baby's gula. Peço bastante lá. Então, vou comer e vou mostrar pra vocês o que que veio na realidade. Então, ó. Suquinho de laranja. Batatinha. Que eu paguei 8 reais. Olha o tantinho que veio. Fiquei indignado, né? E o meu hot dog. Ele é bem gorduchão, gente. É um hot dog com bastante molho. Então, vou almoçar agora. E é isso. Gente, pelo amor de Deus. Oi, gente. O vídeo. Acabou a força aqui do nada. O vídeo tava quase pronto, gente. Ai, meu Deus. Ai, o vídeo de hoje. Vai falar pra vocês, gente. Tem que respirar forte. Porque senão... Ai, gente, tá cool. Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, final do dia, agora que era o som Já é 5h40, já já eu tô indo Deixa eu baixar o som aqui, senão dá direitos autorais Tem um monte de tralha pra levar, esse daqui é meu Sacola de, não é muitas coisas que eu vou trazendo Blusa de frio, sapato Esse daqui é pra uma entrega, esse daqui também é uma entrega Que eu vou fazer Ali minha bolsa Acabei de fazer uma venda agora Eu já vou encerrar o caixa, gente Eu nunca fico até 6h Porque Vou mostrar pra vocês, mas ele já tá tudo fechado Quer ver? O calçadão, o pessoal aqui fecha cedo Porque depois o pessoal só fica curiando Sabe? Depois das 5h Olha ali, gente Já tá tudo fechado Aqui é a rua Mas ali já tá tudo fechado Aí normalmente Umas 5h40, 10h pra 6h eu já tô indo embora Eu não fico aqui sozinha Não, é meio perigoso, eu não gosto muito não Mas eu tenho uma entrega a 7h pra fazer Aí depois eu vou passar aqui na frente pra filmar a vitrine Mas é isso, gente Vou encerrar o vlog por aqui, tá? Porque agora eu vou pra casa, né? Vou fazer as entregas Mas é de móveis Então não tem como gravar pra vocês E amanhã eu vou liberar esse vídeo Amanhã no canal Não sei ainda Vou ver Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Big beijo e até a próxima Tchau!